Antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você a entrar lá no nosso perfil no TikTok. A gente tá lá no novo aplicativo de vídeos, né? E os filmes e as séries que a gente não for falar aqui no canal, com uma crítica mais abrangente, como essa que você vai ver daqui a pouco, você vai poder encontrar algum comentário lá no nosso canal do TikTok. Pra você achar a gente lá, é só digitar 5 tons, tudo junto que você acha no nosso perfil. Tá lá o nosso logo, né? Aquele logo com a nave espacial. Você vai encontrar o nosso conteúdo lá. Eu tô aqui pensando como que a gente vai começar esse vídeo. A gente vai falar de uma série que estreou na Netflix, mas é uma série de comédia, só que ela tem um negócio que eu acho, assim, bizarro, né? Devia ser problemático isso. Não sei porque que alguém resolveu fazer uma comédia com isso. Não acho que seria uma boa coisa se fosse, se acontecesse na vida real. Não que a série seja ruim, não que ela seja sem graça, mas o mote da série é um problema. Se você não sabe qual é a série, a gente vai falar. É uma série chamada Do Nada Grávida. É uma série que fala sobre uma mulher que é especialista em fertilização in vitro. Ela se chama Nana. Ela tá lá, vivendo a vida dela, e ela sempre teve o sonho de ter filhos, né? Ela sempre quis gerar uma família, né? Ter uma família, gerar uma criança, essas coisas todas. E ela trabalha justamente com isso. Ela trabalha sendo especialista em fertilização in vitro, só que a carreira e a rotina médica sempre vai postergando esse desejo dela. Então, um dia, num teste de rotina, ela descobre que ela tá a poucos ciclos de entrar na menopausa. Ou seja, ela tem pouquíssimo tempo pra conseguir engravidar de forma natural, vamos dizer assim, né? Que não seja um problema pra mulher, porque a gente sabe que existe um período de tempo em que, a partir daquele momento, se a mulher engravida, ela passa a ter alguns problemas. Quando a gente fala alguns problemas, é gravidez de risco, tá? Não é que a pessoa vai ter um infarto ou qualquer coisa assim. É uma gravidez de risco, é uma gravidez que precisa ter um pouco mais de atenção. Essa mulher, o enredo é esse. Ela sai pra beber com uma amiga que trabalha com ela, e elas ficam tri-bêbadas e elas resolvem fazer uma coisa. Elas têm uma ideia. Elas resolvem entrar ali onde elas trabalham e fazer uma inseminação in vitro na Nana. Acontece que ela escolhe o esperma que tá guardado do ex-namorado dela. Então, eu sei que o bote é comédia. É, tá certo, é pra ser comédia mesmo. Mas é meio problemático isso, sabe? Fazer isso com essa permissão, do trabalho, da pessoa, porque ela sabe de quem é, né? Então ela vai lá e faz daquela pessoa em específico ali. Eu não sou especialista em ética médica, e eu não sei se isso é possível fazer sem dar problema. Mas eu assistindo achei meio problemático. Normalmente a mulher escolhe pela personalidade do doador. Ela não sabe o nome, não sabe nada, é só a personalidade. Então, realmente isso pode ser um problema? E ela é a dona do negócio, né? Ela trabalha pro negócio, né? Ela é a dona, ela é uma pessoa que trabalha ali, ela é especialista nisso. Não para aí o problema. O problema é que a Nana, ela está no processo de tentar reconquistar o ex-namorado. Agora você imagina, você que está assistindo, imagina se de repente você tem uma ex-namorada que chega pra você, vocês não têm mais uma relação e falam assim, ó, então, eu tô grávida de você. Complicado, né? Complicado. Enfim, a série toda tem essa coisa de, ah, a partir do momento que ela se torna grávida, ela passa a entender melhor os pacientes e não sei o quê, e ela tenta reconquistar o ex-namorado, ela tenta se aproximar, o cara tá meio receoso, mas ela tenta e ela, né, coloca isso como um segredo das duas amigas, né? Ela não conta pra ninguém de forma inicial que ela tá grávida e tal. Tudo isso são situações que geram uma história cômica. A forma com que essa história é desenvolvida gera essa coisa cômica. É uma série divertida, tem bons atores, tem boas tiradas de roteiro. É uma série que, sim, é uma série que divete se você tá lá querendo assistir uma coisa pra te fazer dar risada, pra querer fazer você ficar meio que com vergonha também, né? Aquela coisa de vergonha alheia e tal, principalmente nas tentativas dela de tentar retomar a relação com o ex. Só que, pra mim, soou um tanto quanto problemático e isso me incomodou. E é lógico que isso afeta a forma como eu tava lá vendo a história se desenrolar, como tava entendendo como as coisas estavam acontecendo e isso me soou um pouco estranho. Se você for uma pessoa que tem conhecimento de ética médica, você pode deixar aí nos comentários, porque a gente quer entender um pouquinho também sobre isso, porque eu realmente achei um pouquinho problemático a forma como isso se desenrola. E é lógico que também uma das coisas, um dos fios narrativos que tem aqui é o fato dela ter feito isso em segredo e o problema que pode dar quando descobrirem que ela pegou uma amostra e se auto-inseminou. Assim como também pode dar problema pra descobrir que é o esperma do ex-namorado dela. Então, é uma comédia de situações, é uma comédia que até diverte quando você tá assistindo, mas, para mim, gosto pessoal, eu acho problemática demais pra poder chegar e falar olha, assista que é bacana, hein? Vamos lá. Eu acho, assim, muito, muito problemático. E tem muitos exemplos de comédias problemáticas por aí. Os anos 90 estão aí, né? Nossa, os anos 90. Quem Vai Ficar com o Mary é uma das comédias mais problemáticas que tem, se você for parar pra analisar. Só que daí vão virar pra mim? Falar, ah, mas você tá problematizando tudo, seu esquerdopata. Pode acontecer de repente, né? Por me chamarem disso e tal. Mas, gente, é assim, é uma questão de pensar um pouquinho, né? Só repletir um pouquinho. Não precisa gastar o tic-tac muito, não. Só você olhar ali e você fala, pô, isso é meio esquisito, né? Meio estranho. Mas, enfim, fica aí a dica pra quem gosta desse tipo de comédia, né? Quem gosta de comédia mais escrachada, comédia de situação e tal. Mas, para meu gosto pessoal, é uma série que tem problemas no seu enredo e eu não acho que eu consiga recomendar dessa forma. Mas fica aí pra você, né? Não vou dizer que a série é ruim, que ela é boa, mas só que ela tem esses problemas de enredo que me incomodam, mas é o seu risco, né? Você pode assistir por sua conta em risco, porque, enfim, depois você conta pra gente o que você achou, tá bom? Por enquanto é isso, então. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê aqui nos 5 Tom's. Um abraço e até logo. Um abraço e até logo.